Olá, Enzo e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Hoje estamos aqui para analisar o episódio 4 da quinta temporada de The Kardashians, de título O Homem do Ano. Quem será este homem? Será que Kika vai reclamar que ela está cansada? Que ela trabalha demais? Será que a Khloe vai falar de novo que ela tem vício em controle? E a Kourtney, quando é que ela vai dar à luz este neném? Kika, ele vai aparecer sem sal? Mama Cris. Tudo isso você vê aqui comigo, muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutubau. Que só rouba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque gente, um homem bonito desse, eu tenho certeza que você vai querer eu passando no seu feed, onde quer que você esteja. Além disso, todas essas redes fazem parte de um ecossistema e você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Olha que bonito, né? É um canal que também fala sobre sustentabilidade. Gente, a Khloe junta com a Malika, por quê? A Khloe começa falando que ela estava muito feliz, que ela ficou em casa sem fazer nada, etc e tal. Que as crianças não estavam perto. E aí a Malika conta que ela está trabalhando em um novo projeto. Que projeto é esse? Ter um menino. Aí a Malika fala assim, Não, Khloe, é que eu estou querendo ter um menino. Esse é o meu projeto. Aí a Khloe, ah, você está com algum macho em mente? A Malika assim, não. Acho que eu vou num banco de esperma. Aí a Khloe fala assim, Ah, visitar um banco de espermas? Tudo tem sua primeira vez, né? Vamos lá. Olha, Malika, se você quiser, eu tenho embriões congelados ainda. Ah, gente, a Khloe, já que ela está nesse clima assim, de cuidar muito bem dos filhos, eu, se fosse ela, teria mais um de uma vez. Ela não vai precisar carregar menino na barriga dela, porque tem a barriga de aluguel. O Twister, essa lenga-lenga deles vai ficar, eu já falei, né? Que em menos de cinco anos eles estão juntos. E eles apareceram juntos no Nobu, que é o restaurante que eles sempre vão lá em Los Angeles, as Kardashian. Diz que era só um encontro de amigos. Sei. Ai, Khloe, olha, eu vou tapar os olhos pra toda cachorrada que você está fazendo com você mesma. Eu, Breno Moreiru, não aceito. Será que é que eu fiquei pensando esses dias assim? Tipo assim, nossa, eu tenho apelidos tão carinhosos pras Kardashians, né? E elas nem fazem ideia disso. Elas deviam saber, né? Mas enfim. Aí esse negócio da Khloe dar os embriões dela pra Malika, a Malika fala assim, olha, não é uma ideia. Você tem bebês lindos, mas a Khloe vira e fala assim, não sei se seria uma boa ideia, né? A Malika, gente, já tem um filho que é o Ace, que ele já tem três anos. Mas ela não está mais com o pai dele. E a ideia dela, desde o início, foi sempre de ter mais que um filho pra fazer companhia, né? Gente, é igual o povo que tem cachorro, gato. Tipo assim, se eu tiver mais um, vai ser bom, né? Que vai fazer companhia. Não cai nessa. Olha, o Luiz Felipe, meu namorado, fica assim, a gente devia ter mais um cachorro. Desfale, tá? Essa casa não cabe mais nada. Eu estou desapegando das coisas que tem nessa casa. Não vou desapegar dos bichos, né? Óbvio. Por mais que muita gente ache que sim. Mas incluir mais um cachorro, gente... Não. Um gato, talvez. E aí, a Malika ainda solta um outro argumento. Chloe, eu lutei muito pra ter o corpo que eu tenho. Eu não quero ter que engravidar com 42 anos, 45. Aí a Chloe tem a brilhante ideia de oferecer o esperma do Rob. O Rob, gente... Nossa Senhora, ele vive? Não, porque assim, ele falou que nem transar mais, ele consegue. Meu Deus! Que vida triste! Será que eu faço um vídeo investigando a vida do Rob? O Rob realmente fala assim, Chloe, eu não transo mais. Você sabe que eu não posso transar mais. Por quê? A Malika, uma mulher bonita dessa, você vai recusar a Malika? E eles já ficaram no passado, né? Não sei se você sabia. E o Rob, um pãozinho, né? Antigamente. E aí, a Malika fica chateada, né? Porque assim, elas realmente decidem que elas vão lá no banco de esperma, porém, ela começa a pensar que ela vai ter um filho, ok, mas não do jeito que ela pensava, des-ok. Ah, gente, não! Gente, olha, imagina que bom você decidir ter um filho sem precisar de macho. Eu sei que os homens héteros não facilitam a vida de ninguém. Então, minha filha, se você tem o dinheiro, com que a Malika ganha dinheiro, inclusive? Não vou pesquisar sobre isso, né? Não é o assunto desse vídeo. Olha que coisa boa. Você vai ter um menino, você não vai ficar precisando de pedir pensão, correr atrás de macho, falar assim, ai, que eu não tenho ninguém pra me ajudar. Não! É você por você e a criança, no caso. A Chloe, ó. A Chloe vai ser sua baby daddy. A Chloe vai amar. Aí, a Courtney aí vira e fala assim, hum, são... todas as minhas irmãs são muito ocupadas. Então, quando eles vêm aqui me visitar, eu acho um must. É porque, gente, eu lembrei, né? Eu ia xingar ela, mas é... Eu já dei o exemplo aqui que ela tá igual o Kinder Ovinho, né? E aí, a Chloe vai lá. A Chloe, malha e malha, consegue subir a escada que ela tá com um vestido muito justo nas pernas. E, quando ela pensa que não, a Courtney tá fantasiada de Kika Dasha no Met Gala, grávida, vestida de sofá. Gente, esse vestido é horroroso, né? Meu Deus do céu. Ai, como eu tenho saudade de quantas celebridades eram cafonas e achando que estavam abalando. Porque hoje em dia, gente, eu sinto que os eventos de moda, o povo vai só cafona. Por ser cafona mesmo. Não é que eles acham que eles tão arrasando e sabem que tão feio. A Kika não. A Kika achava que ela tava arrasando. E eu amava que nessa época, a Kika ficava com o olho muito alto, que ela fazia muito botox, assim, levantava muito. E ela travada, assim, ó. E a boca gigante. Ai, amava essa época. E aí, a Courtney falou que quando ela teve a ideia, ela falou assim, Kim, então, pro Halloween, eu tava pensando de me vestir de você. O que você acha? Uma hora depois, o vestido já tava na casa da Courtney. Aqui, adorou a ideia, gente. A Kika, libriana desse jeito, é lógico que mesmo que seja na zoação, ela vai amar ser referência pra Courtney. Enquanto que pra Courtney, ela tá só zoando com a cara da Kika, pra Kika, gente, se a Kika sabe que ela virou referência pra alguém, alguma coisa, ela já tá feliz. Que a Kika, olha, ela tem tudo pra ser leonina, por pouco, né, ela é libriana. E aí, elas estavam fazendo, assim, uma grande discussão como se fosse uma grande mousse que a legenda do post seria Freaky Friday, sexta-feira é muito louca. E aí, elas pensaram que o povo ia achar que elas estavam brigando e etc e tal. Ninguém liga, tá? Ninguém liga. Ó, te jurou, te jurou, Kika, ninguém liga. E aí, perguntam pra Chloe, tipo, ah, Chloe, se você tivesse que trocar igual no filme Sexta-feira é muito louca, com qual irmã você trocaria? E ela falou a Kendall. Ela falou que ela ia sair na rua igual uma modelo, pegando os homens todo, que ela ia ter tequila de café da manhã, ia ficar bêbada o dia inteiro, ia pisar em cima dos machos, que ela falou assim, ah, sem sal, não faz isso, né? E ela tá perdendo esse tempo de vida. Então, eu vou usar a vida dela melhor do que ela usa. Até porque ela não tem responsabilidade. Aí, depois ela se conserta e fala assim, não, que ela não tem filho, não tem um passarinho pra dar água. Eu, se fosse ela, ia sair bem modela. Não ia, né? Porque ela não é bem modela, ela é mau modelo. Aí, depois elas começam a falar assim, e seu filho, Courtney? Será que ele vai nascer no Halloween? Não, porque eu, Chloe, não ia aguentar. Esqueleto, esse estrenho de aranha, não é pra mim. E a Courtney fala assim, eu sou a esposa do caveirão. É lógico que meu filho tem que nascer perto do Halloween. Eu ia amar. Aí, a Chloe falou assim, bicha, imagina, eu chego lá no hospital, o médico fantasiado de Peter Pan pra cima de mim, e a Courtney falou que estaria ofendida se ela chegasse lá e os médicos não tivessem fantasiados. Gente, quando ela fala chegar lá, é porque ela tá indo ter neném. A Courtney é bem doidinha das ideias, né? A primeira Pikmi, porém orgânica, tá? Ela não é montada. E aí, depois ela vai e troca de roupa, aí ela aparece toda bonequinha. Não, eu, pera, que eu amo essa parte. A Chloe falou assim, gente, eu quando eu fiquei grávida, a minha bunda ficou tão grande, mas tão grande, que se tampasse assim, você não sabia o que que era barriga, o que que era bunda. Onde que tava o neném? No meu rabo? A gestação rabal? Eu amo a Chloe, tá na jura, bem grávida. Não, olha o tanto de mega ré que tem nessa foto. É muita barriga, é muito peito, é muita bunda, é muito beiço. Nossa, a mulher é belíssima, né? Aí, tá, eu vou continuar. A Courtney chega, gente, com o vestidinho, o vestidinho não, aqueles pijamas, onesie, de caveirinha. E olha o cabelinho, que coisa mais linda. E assim, lembra que eu falei que a maquiagem da Courtney tava feia no último episódio? Eu acho que ela ouviu meu feedback. Porque essa maquiagem está muito boa. A pele tá com glow, ela tá rosadinha, não tá com cara de cenoura. Eu amei, por favor, continue assim. Ela vira pra Chloe e fala assim, Chloe, vamos fazer um check-upzinho da sua vida? você tá feliz e alegre, leve, livre e leve e solta, ou você tá obscura? Uma vaga pesada, carregada, uma nuvem de chuva que te acompanha em todo lugar que você vai? E aí, a Chloe fala assim, estou leve, graças a Deus. E aí, a Courtney vira e fala assim, e tá fazendo sexo? Aí, a Chloe, não. Aí, a Courtney, foi o que eu pensei. Mas, a Chloe falou assim, eu acho bom que o Tristan está longe, eu sinto que eu posso respirar. Deixa eu te dar um diagnóstico, isso se chama dependência emocional, tá? Vai sentar em outra piroca pra desfazer o feitiço do Tristan. É o melhor conselho que eu posso te dar, Chloe. Nossa Senhora, sabe por quê? Você fica guardando, fica a energia parada, de pica de outro macho, e aí, vai bloqueando, a xereca assim, você não falou que a Camille, sua xerequinha, até emagreceu? A cara tá retraída, no frio. Por quê? Tá guardando ali, a energia, a energia do Tristan. Mas aí, quando, não vai pegar um cara, tipo, Timotei Chalamet, não. Mas aí, quando você pegar um vigor, de um outro macho, minha filha, eu não dou, dois segundos, dois segundos, milissegundos, pra você esquecer do Tristan. Te juro. Te juro. Até a Courtney falou assim, que sente, que agora que, o Tristan tá longe, e não trabalha, porque gente, nem o time que ele tá, tá querendo ele, Mas enfim, acho que deve ter algum contrato, não entendo muito de futebol, nem de basquete, esporte no geral, apenas crossfit, né? Ela falou que, tá sentindo que a Chloe, tá mais soltinha, sabe? Pra dar os rolezinhos dela, sair, conhecer uns machos novos, e aí a Chloe falou assim, é, quando der a hora, der, se não der, amém. Vamos à parte da Kika? A Kika já começa assim, eu estou muito cansada, e o meu aniversário, foi exaustivo, a Mami, gente, tá com uma entidade assim, ó, eu amei a golinha, e o punho, ai, eu tenho um punho parecido, né, mas não vou colocar não, ai não, mentira, vou colocar assim, peraí, que lacre, né? Gente, eu fiquei muito chateado, que eu achei que eu tinha perdido, esse negócio, mas ele tava no fundo da caixinha, onde eu guardo meus chapéus, então eu tô muito feliz, que eu achei, nossa, ele dá uma vibe, né? Ai, amei. Enfim, tudo isso pra ficar parecido com a mãe, ai, a Kika falou assim, nossa mãe, que bota legal, ai, gente, a Kika começou a reclamar, que ela tá cansada, que ela não sabe pôr limite nos filhos dela, tudo isso só pra falar que ela vai ter um filme na Netflix, tá? Lá no final, ela fala que vai ter, ai, gente, tô muito cansada, tô muito corrida, ai, que não sei o que, que o povo queria que eu fizesse mais um show, que eu conversei com o Ryan, Murphy, e ai, minha mãe quer assinar, mas eu, chega, ó, vão lá, pra parte que ela tá tendo glam dela, por quê? sabe aquele ensaio que eu falei, que ela ia ser, eu tenho vídeo aqui no canal, ó, lá nesse vídeo, eu falo que a Norte também tem sua capa de revista, aí, o homem do ano, na verdade, é Kika Darcha, e ela se inspira, inclusive, no ensaio que a Demi Moore fez, enquanto ela tá lá sendo exaltada, capa de revista, ela é top, por outro lado, em casa, as crianças dela só humilham ela, falando que ela é cringe, falando que ela é também, peraí que eu anotei, que é tipo assim, fia, sua bunda é grande, eu, se eu visse minha criança, de 11, 12 anos, falando isso, eu ia ficar um pouco preocupada, né, pensar assim, o que que ela tá vendo no TikTok, isso assim, né, a mais velha Norte, com 11 anos, o santo, que é mais novinho ainda, falando essas coisas, eu ficaria preocupado, não ia tentar fazer zoação, né, porque eu falo assim, olha, meu filho, o que que você tá consumindo nessa internet, sua mãe, acima de tudo, sabe bem, como é estar na internet, né, mas, realmente, a Keka falou que ela é bem relaxadinha, né, ela usa essas palavras, tipo, guiate, fora de contexto, aí ela liga pra Norte, e fala assim, Norte, por que que você acha que eu sou tão cringe, ela fala assim, mãe, é porque você usa essas palavras, fora de contexto, e desliga na cara da Keka, aí, a Chloe e a Malika, finalmente, decidem, ir lá no negócio, de banco de esperma, a Chloe, gente, nossa, eu amo ser fã da Chloe, eu amo, uma mulher perua, a roupa que ela vai, visitar o banco de esperma, a você, o que Malika, você vai desse jeito, de chinela, roupão, não, minha filha, dá uma melhorada aí, eu amo, amo, essa bota, que a Malika está usando, eu inclusive, tô pensando em fazer uma coisa parecida, mas é que eu, minha máquina não costura couro, mas eu queria fazer algo, nesse tipo, sabe, acho que ia ficar chique, aí elas chegam lá, toda bonequinha, toda produzida, aí ela fala assim, não tem medo de ping pong, é um ping pong, um esperma, e gente, eu nunca vi um banco de esperma, eu não sabia que era essa infraestrutura toda, e eu fiquei passada, e é muito doido você pensar, tipo, meu Deus, as pessoas congelam esperma, não, porque nós homens, vocês sabem, mas a gente desperdiça muito esperma, e deixa, aí, eles mandam a Chloe e a Malika, colocar um roupão, né, aí a Chloe, por quê? Vai espirrando em mim, a Chloe tá tão engraçadinha, nesse episódio, né, ela é a alma das Kardashian, né, ela é que faz a gente sorrir, e aí, outra coisa que ela indagou, e eu também fiquei muito curioso, assim, foi, esse esperma é tão pequeno, pra que que o tanque é tão grande? Será que eles vendem o esperma, tipo, no saco, assim, sabe, quando você pega, sei lá, um saco de nugget, aí tá lá, usa esperma congeladinho, gente, é muito doido isso, desculpa, mas, eu me afastei muito dos estudos formais, da química, por exemplo, mas, tipo, você congela o esperma, não deve ter gelo, né, deve ser algum, algum químico ali, e aí depois você revive o negócio, e aí você usa, e ele funciona, tipo, não fica prejudicado, por favor, alguém que sabe de esperma, por favor, tira todas essas dúvidas, não, gente, olha, pra minha cabeça, eu sinto que quanto mais tempo eu tenho de youtuber, mais meu cérebro vai atrofiando, ai, eu amo falar de uma besteira, né, e aí, depois, eu achei um negócio muito estranho também, que pelo menos lá nos Estados Unidos, acho que isso é normal, mas no Brasil não, elas começam a ver foto, dos doadores de esperma, até os dois anos de idade, de zero a dois anos, e, os dados atuais dele, dele, o doador, né, aí a altura, o atlético físico dele, aí tem o doador platinum, e tem o doador gold, sei lá, e aí tem um filtro, pra você escolher exatamente o esperma que você quer, gente, isso é garantia de alguma coisa? E aí a Malika, de novo, bate uma bad nela, tipo, ai, não era do jeito que eu pensei, né, e aí a Malika começa a chorar, gente, aí a mulher fala assim, não, Malika, fica tranquila, saiba que a gente tá aqui, que a gente te acolhe, aí eu fiquei com dó da Maliks, tá, Malika maluca, e ela falou assim, olha, gente, não sei se é isso mesmo, mas, eu vim aqui pra tirar dúvida, pra conhecer do processo, muito obrigada, então, Chloe, vamos beber na sua casa, por favor, e a Chloe, glória a Deus, não queria ver gente, Mama Cris, agora é quem vai visitar a Kourtney, e aí, a casa da Kourtney, tá toda decorada por Halloween, e aí, ela tocou numa questão, que eu estava muito curioso, acho que você também, a Kourtney, manteve a casa dela, Travis, também manteve a casa dele intacta, a justificativa, é que os filhos, se davam muito bem, em suas respectivas casas, e aí, com a chegada do Rocky, agora, eles decidiram morar juntos, então, no momento, todo mundo vai, e muda pra casa do Travis, e aí, a casa da Kourtney, vai passar por reforma, pra receber todo mundo, e aí, entendi, que todo mundo vai, pra casa dela, eu já fiz a tour, pela casa do Travis, aqui, a casa da Kourtney, gente, eu acho feia, há umas curvas, um monte de escadas, sei lá, eu acharia, que é mais lucro, mudar pra casa do Travis, mas, que bom, né, que vai que soltam, também, um tour da Kourtney, aí, vai ser bom, que é mais um vídeo, pro canal, a casa toda decorada, tipo assim, a sala de jantar, gente, só caveira, 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 e mais uma caveira, e a Kourtney, tá que anda, né, amanhã não era pra ficar de repouso, não entendi, e, essa parte eu amei, gente, ela começa a mostrar, o enxoval do neném, olha o tenizinho, Kravis baby, o mini Doc Martens, eu não aguento, o berço, tem um Kirby, acho que é um Kirby, medonho, e é um berço feio, né, vamos combinar aqui, pode ser caro o que for, eu achei feio, tipo assim, não é bom o berço, ter uma coberturazinha, pro neném ficar tranquilo, só que a mamacris, tá incomodada, que assim, onde o bebê vai dormir, tem uma bateria, e a Kourtney fala assim, não, é pro neném justamente acostumar, que o pai dele, é baterista, aí elas inventam, de organizar o armário, pra quando o bebê nascer, já tiver tudo pronto, e de novo, cadê o repouso da Kourtney, gente, a mulher vai e agacha, aí ela começa a falar, que era o aniversário, do primeiro dia, que ela de fato, esteve junto com o Travis, num relacionamento amoroso, aí a mamacris fala assim, foi o dia que se transaram, não quer dizer, que você comemora, o aniversário do primeiro sexo, e pra celebrar isso, eles estavam vendo um filme, nesse primeiro dia, aí ela achou, o anel, que a mulher usava, nesse filme, e, pra dar de presente, pro Travis, agora, a gente tem, Mami e Sensal, elas estão indo visitar, a Sierra Canyon, que é a escola, que a Norte, e seus irmãos estudam, e também é a escola, que a Sensal estudou, eu achei, uma grande patifaria, porque, a Sensal, vai dar uma palestra, sobre como ela lida, com a ansiedade, na escola, que ela estudou, gente, é óbvio, que eu vou pular essa parte, mas, tem uma coisa engraçada, que é, pergunta assim, mamacris, como que eram as crianças, sua, lá na escola, ela fala assim, eu não vou falar, eu não vou falar, quem se envolveu mais, em encrenca, Chloe, aí, uma foto da Chloe, atrás das grades, nossa, e gente, não é que parece a True, nossa, parece muito a True, o olhinho fechado, aí a Chloe, conta que, ela se retirou da escola, forjando a assinatura, do pai, da mãe dela, e, entrou em, em homeschooling, e só contou depois, que estava tudo feito, diva, quem era mais comportada, a Sensal, é que ela é pressão baixa, né, mamacris, ela é tão cansada, para fazer tudo, não é que ela era quieta, é só pressão baixa, quem era mais, é, respondona, Courtney, zero surpresa, eu achei que ia ser a Kylie, e aí, ela falou assim, e a Kika, mamacris responde, perfeita, gente, isso aqui é uma foto da Chicago, tá, se você acha que é a Kika, é mentira, não, aí sabe qual que é o conselho, que a Sensal dá, desinstalar todos os aplicativos, de redes sociais, o seu telefone, é incrível, incrível, como diria a Ariana Grande, thank you next, eu vou pular essa parte, com gosto, ó o botão, ó, tac, tac, vamos agora para Nova York, para o ponto mais alto, desse episódio, a Kika vai divulgar, a campanha da Swarovski, que ela não fala Swarovski, ela fala Swarovski, gente, teve isso aqui no Brasil, né, eu tenho um amigo que foi, e nesse evento, eu queria muito ter ido, é, Kika Dasha, lançando uma collab, com a marca de cristais, e Breno Moreiro não estava lá, a Kika, não só fez uma grande vitrine, para esses looks, como também, gente, ela cravejou os carros, detalhe, ela só está com a cueca, uma anca gigante, para mostrar que ela é o cristal rabudo, vestida toda de cristais, olha o brilho, dessa roupa de Swarovski, gente, nossa, eu já falei, né, que a minha marca dos sonhos, para trabalhar, seria Swarovski, eu sei até o nome do colar, é um milênia, eu queria o branco, gente, não ia sair do meu pescoço, olha como que eu fico bem de cristais, então não é o da Swarovski, que nem, não, e o Santo que liga e fala assim, mãe, pode comer KFC? Ela fala assim, santo, 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 ele fica, por favor, por favor, por favor, mãezinha, não, porque se eu comer KFC agora, aí tudo bem, eu vou me comportar, e a Kika, então tá, então você vai ter que comer menos açúcar, não mãe, não mãe, não mãe, eu acho que o Santo, é o filhinho da mamãe, tá, eu acho que a Kika, bate muito bem com a Norte, mas ela mima mesmo, é o santo, e aí gente, a Kika cravejou os táxis, olha que lindo, e ela cravejou eles, em estilos diferentes, esse aqui ó, tinha um S de esquinhões, esse aqui é o que eu mais gostei ó, tava uma coisa meio lingerie, sabe, que tinha só um outline do carro, o outro tava completamente cravejado, e um tava só de faixas, nossa, achei isso, de uma inteligência, e a Kika falou assim, nas minhas campanhas de marketing, eu sempre gosto de causar, meu Deus, de repente eu ouvi a Boca Rosa, né, ai, porque eu sou a maior, a maior marqueteira do Brasil, ai, minha marca chama Boca Rosa, mas é tudo cinza, depois voltamos pra casa da Chloe, ela com o sutiã de mamelo, da Kika, subiu em cima da mesa, comendo uma tábua maravilhosa, com um monte de coisa, me deu vontade, tá, aí a Malika Maluca chega, porque elas tão lá pra conversar, sobre o bebê da Malika, aí chamam Mama Cris, e Scott, essa conversa vai ser produtiva? NELA! E aí, elas já tinham ido lá, no banco de esperma, e eles queriam saber, se, a Malika, podia ter algum candidato em vista, pela Mama Cris, ou pelo Scott, ou alguém que só quisesse, doar um esperminha, a Mama Cris, chega belíssima, e o Scott, cada dia mais fez, estranho e esquisito, alguém falou, que ele tá querendo emagrecer, muito, pra ver se ele fica parecido, com o cabeirão, e assim, conquistar de novo, o coração da Korten, como que a Korten, conseguiu ficar casada, casada não, né, juntada com o Scott, aí a Chloe falou assim, ô gente, vocês não sabem, se tem alguém assim, com esperma, sobrando, dando sopa aí, pra fertilizar, minha amiga Malika, aí, o Scott vira e fala assim, nossa Malika, eu sempre quis dar, uma pimbada em você, a Malika ri, tipo, meu Deus, que nojo, a Chloe falou assim, Scott, a Malika nunca, quis ir pra cama, com você, aí a Malika vira e fala assim, na verdade, eu não quero ir pra cama, com ninguém, nossa, ela é até uma amiga da Chloe, e nem as duas pudica, meu Deus, e aí, gente, o Scott e a Mamacris, só fica desviando do assunto, né, as piores, companhias, o possível, pra falar desse assunto, específico, de novo, por que que o Scott, tá de óculos, dentro de casa, aí gente, o Scott é cafona, né, a Mamacris, por outro lado, falou assim, olha Malika, eu super entendo, você querer ter mais um neném, eu mesma, tive seis crianças, e aí, tive meus filhos todos, aí depois, quando eu casei de novo, eu queria ter mais filho, eu tive ascensal, com 40 anos, eu falei assim, vai precisar de uma irmã, 41 anos, tava eu dando a luz a quem? Nossa pobre menina, rica, cristal beissudo, que não é de nascença, mas, depois se tornou, a Mamacris falou assim, olha Malika, se eu pudesse engravidar, eu estaria engravidando, eu carregaria o bebê pra você, aí todo mundo falou assim, vai boba, ela, não, né, também não vamos ser assim, maluquinha, e a Mamacris falou, que já teve um aborto, antes de engravidar, da sensal, aí fiquei triste pela mãe, aí do nada, depois de toda a conversa, ela falou assim, nossa, Chloe, você está com, o sutiã, eu amo falar, sutiã, de mamilo, da Kika Darcha, aí Scott, nossa, eu não consigo parar de olhar, que publi mais feia, meu Deus do céu, aí, a Cora falou assim, Malika, minha filha, vai curtir, vai pra uma festa, você tem que se divertir, aproveita, e aí sim, você vai conhecer um homem, entendeu, ó, abra suas asas, e voe borboleta, aí o Scott vira e fala assim, abre suas pernas, ai que homem troncho, né gente, meu Deus do céu, então, próximo episódio, acabamos o episódio por aqui, Kika, vai falar que ela agora é embaixadora, da Balenciaga, Kylie chorando, a Kylie também, nossa, coitadinha, né, a princesa da coitadolândia, ai que todo mundo fala da minha cara, filha, se você não ligasse, aliás, o problema é que você liga demais, né, minha filha, ninguém liga, o povo quer continuar falando, chorando, nossa, realmente ninguém liga, ai a Kika assim, gente, não quero falar nada, gente, não é que eu tenho segredo, ai tá bom, vendi um filme pra Netflix, tão felizes, ai eles colocam um compilado de imagens, bem caseiras assim, vai, acho que, mostrar o parto da Kourtney, estou empolgado, e é isso, ai eu não olhei se tem essa, nesse episódio, qual será, aqui ó, que amo, a Kika tomando um monster, meu Deus, como ela é tiktoker, né, passado, 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 a sorte da Kika, que ela mostrou a collab com a Svarovski, se não, eu ia chochar ela aqui, gostaram desse episódio, eu estou empolgado pra ver agora o próximo, né, que é o parto, e você, deixe suas considerações aí, vamos papear sobre, ai gente, ninguém sabe do marketing da Svarovski, que eu queria tanto, muito obrigado, cristais, muito obrigado também, aos cristais membros, e, te espero no próximo vídeo, neném, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto